Chora Meus olhos choram sentidos Não importa o que diz o povo Só esquece uma paixão Já me apaixonei de novo A paixão é coisa estranha Que muitas pessoas sentem Ela machuca e não fere Mas dói no peito da gente No fundo da minha casa Já está formando uma dor É pronto que estou chorando Por causa de uma pessoa Ele sabe de quem falo E aí E aí E aí Obrigado.